Boa tarde a todos, nesse momento são 5 horas da tarde deste sábado. Nós estamos aqui no Palácio do Governo, onde a partir daqui estamos tomando todas as medidas de prevenção e ações no sentido de garantir com que o nosso Estado possa estar protegido contra o coronavírus. Estou acompanhado do secretário de Saúde Alberto Beltrame e gostaria de poder transmitir todas as informações a respeito daquilo que fizemos nas últimas horas. Lembrando que esta é a primeira coletiva já num novo formato. Em respeito aos profissionais de imprensa e adequando as necessidades preventivas, nós estamos com um novo modelo de procedimento na coletiva. Estaremos sempre transmitindo através das redes sociais e estarei recebendo através da internet as perguntas e questionamentos que estarão sendo feitos pelos representantes da imprensa que anteriormente a este momento cadastraram-se interessados em fazer questionamentos a respeito dos últimos procedimentos realizados. Queria atualizar os casos notificados de coronavírus no nosso Estado. O boletim, hora a pouco, liberado tanto pelo LACEM, pelo Laboratório Central, como também pelo Instituto Evandro Chagas, para a Secretaria de Estado de Saúde. Continuamos com o mesmo número de casos confirmados, portanto o Estado do Pará continua com dois casos confirmados. Tivemos 76 casos descartados, portanto houve uma ampliação importante de casos descartados e também uma ampliação significativa de casos que estão em análise. Neste momento nós estamos com 234 casos em análise nos laboratórios, no Laboratório Central, no Instituto Evandro Chagas, portanto totalizando mais uma vez dois confirmados, 76 descartados e 234 que estão em análise. Alguns procedimentos que nós fizemos nas últimas horas. Primeiramente, informar de que oficiei ao governo chinês, através da Embaixada da China no Brasil, o pedido de apoio para que possamos, aproveitando da experiência que a China já pôde viver, com todas as lições do coronavírus, com todas as lições daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para que o governo chinês possa nos ajudar. Principalmente nos ajudando com os itens que compõem essa estratégia em saúde. destaco equipamentos para UTI, também máscaras como luvas, testes rápidos, um conjunto de pedidos de insumos que os chineses possam cooperar e colaborar. Nós estamos aguardando resposta do embaixador da China, que já respondeu o nosso expediente, colocando-se à disposição e dizendo que imediatamente estaria internalizando, junto ao governo chinês, este pedido. Lembrando que quando nós oficiamos hoje pela manhã, pelo fuso horário, lá na China o horário ainda necessitava o amanhecer. E, portanto, a nossa expectativa é de que haja uma resposta agora pela noite, por parte da embaixada chinesa. Também no dia de hoje, nós tivemos um outro importante momento. Discutimos com a Secretaria de Estado de Educação e a Funtelpa, que lidera a TV Cultura, Rádio Cultura. Nós estamos planejando, a partir da quarta-feira, já iniciar um movimento através da TV Cultura, que está presente em mais de 100 municípios do Estado, para termos aula para os nossos alunos, seja da rede pública, seja da rede privada. Todos os alunos, tanto do ensino fundamental, como também do ensino médio, que possam, através do canal da TV Cultura e da Rádio Cultura, ter a oportunidade, neste momento em que estão suspensas as aulas, de que nós possamos transmitir todo o material pedagógico, programático, da rede estadual, através de ferramentas de comunicação. Também aplicativos, portanto, a estratégia é usar da TV Cultura, usar da Rádio Cultura e de aplicativos das redes sociais, para que os nossos alunos possam ter esta oportunidade. Queria também destacar um outro item. Nós fomos informados ontem, no final do dia, de que estaria previsto a chegada de um voo vindo do Suriname. Fomos informados, na verdade, através de uma mensagem por WhatsApp do embaixador do Brasil no Suriname, que encaminhou para o secretário de Segurança Pública do Estado, de que estaria chegando em Belém amanhã à noite, portanto, nesse domingo à noite, um voo vindo do Suriname com brasileiros. Não nos foi informado quantos, até o momento, já que a totalidade do voo são mais de 120 passageiros. Não nos foi informado quem são as pessoas, da onde, o que elas fazem no Suriname, o que elas estavam fazendo no Suriname, como também para onde elas vão. Nós conseguimos, a partir de informações, na verdade, de contatos não oficiais, identificar a origem dos passaportes dessas pessoas, todos são brasileiros, mas a partir do passaporte para tentar descobrir quantos são passaportes que foram tirados em Belém, quantos foram tirados no Pará, quantos foram tirados em outros estados. Para, minimamente, nós podermos saber quantas pessoas dessas são, estarão no Pará e quantas terão que estar em outras localidades. Com um detalhe, perguntamos ao embaixador se as pessoas tinham voo de conexão, aqueles que não são paraenses. E nos foi informado, simplesmente, que no momento do voo, portanto, amanhã, na hora do voo, iriam perguntar para os passageiros para onde era o destino final. Mas que, nesse momento, a passagem era para Maribo, Belém. Com a falta de diálogo, e principalmente, sem as informações, e sem ter escutado o governo paraense, imediatamente, orientei a Procuradoria Geral do Estado a entrar com uma cautelar na Justiça Federal, pedindo que oriente e obrigue a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que é quem tem a responsabilidade pela área de saúde dentro do aeroporto, para que a Anvisa possa proceder, efetivamente, com as garantias ao Estado do Pará, no que diz respeito a estas pessoas que estão chegando, para que não corramos o risco de trazer pessoas que estejam sintomáticas e que venham, eventualmente, a proliferar o coronavírus no Estado do Pará. Inclusive, porque em vídeo de WhatsApp, o embaixador fala que é necessário que estas pessoas estejam em quarentena. O secretário Beltrame sabe bem quando se classifica alguém para ficar em quarentena é porque este alguém está com sintoma. Não se coloca em quarentena alguém que não esteja com sintoma ou que não esteja, ou que não tenha estado em contato com alguém que esteve com sintoma. portanto, nós precisamos ter clareza sobre isso. Porque se o embaixador está dizendo que tem que colocar em quarentena, que tipo de quarentena é esta? Aonde nós vamos colocar? O que não é possível e nós não aceitaremos é de que estes passageiros possam chegar em Belém sem que os mesmos estejam com a saúde em qualidade. Saiam do aeroporto sem conexão, sem segurança de que as pessoas para onde elas vão e fiquem perambulando pelas ruas do Estado e oferecendo com isto perigo para a saúde pública e principalmente aumentando o risco de eventuais contágios no nosso território. Nós estamos em diálogo nesse momento com a Justiça Federal para garantir com que isto seja assegurado. Nós não temos nada contra os brasileiros que estão vindo, pelo contrário, são irmãos nossos. Agora, eu preciso ter segurança porque a minha obrigação é proteger o povo do Pará. E aí, quero inclusive destacar, nós estamos inclusive dispostos, se for necessário, a pagar a passagem de conexão para os outros Estados. O que nós não queremos é que aqueles que não moram aqui fiquem perambulando aqui sem data e prazo para irem para os seus destinos finais. Nós estamos dispostos e estaremos, inclusive, com estrutura lá no aeroporto amanhã para assegurar que isto possa acontecer. E, claro, aguardando a decisão da Justiça para garantir que nós tenhamos o direito a garantir a estratégia de proteção e, claro, também o diagnóstico destas pessoas. É fundamental esclarecer que o governo do Estado não tem autoridade legal sobre o aeroporto. Quem tem autoridade sobre o aeroporto é o governo federal. E, já que o governo federal criou esta situação, nós estamos apelando à Justiça e ao governo federal que dê uma solução para isto. Que possamos, portanto, chegar a um bom termo que assegure aos brasileiros que retornem ao Brasil, mas que isso não seja um perigo para as pessoas que aqui estão. Queria, por último, destacar algumas questões que são importantes. nós gostaríamos de informar a partir da condição do Estado de calamidade e também a decretação por parte do governo federal de que passamos o Brasil inteiro ao status de contaminação, transmissão comunitária, nós tomamos alguns procedimentos. Os hospitais regionais que estão em obra, hospitais que estavam em processo de licitação para compra de equipamentos e contratação de mão de obra, nós tomamos a medida de antecipar todo este cronograma e, principalmente, suprimir a burocracia para que possamos o mais rápido possível estar com o Hospital Regional de Castanhal aberto, com o Hospital de Itaituba aberto e o Hospital de Castelo dos Sonhos em Altamira também em funcionamento para ampliar a nossa rede hospitalar. Um outro ponto que nós tomamos de iniciativa, a Companhia de Saneamento do Estado da Cozampa, que hoje nós entregamos a primeira etapa das obras do Bolonha, da captação de água do Bolonha. Um investimento na ordem de 50 milhões de reais que foram entregues hoje, que ampliarão a oferta de água e melhora na qualidade da água, fazendo com que cerca de 900 mil pessoas possam ser beneficiadas. Eu orientei a Cozampa a garantir um programa já para ser lançado na próxima semana que possa permitir que boa parte da região metropolitana possa ter uma estratégia de caixas d'água para o acúmulo de água e que não corra risco que com a interrupção eventual do sistema as pessoas estejam cerceadas ao direito à água, consequentemente tendo prejuízo na higienização humana humana como também para o consumo. Queria, por último, fazer um novo apelo à população. Nós estaremos com a nossa campanha de vacinação a partir da próxima segunda-feira, dia 23. E peço que a população possa estar atenta a isto. Nós vamos começar no dia 23 de março por idosos profissionais de saúde. Esta vacinação vai até o dia 15. No dia 16 de abril, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos, que vão até o dia 8 de maio. No dia 9 de maio, crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais e população indígena e pessoas com deficiência. Esta vacinação ocorrerá nos postos de saúde em todo o estado do Pará. Nós estamos viabilizando, junto com o Ministério da Saúde, nesse primeiro momento, 950 mil doses exatamente para idosos e profissionais de saúde. Com o caminhar do calendário da campanha de vacinação, nós estaremos ampliando a oferta destas doses. Nós estamos também numa estratégia importante. Além das unidades básicas de saúde, nós estaremos disponibilizando a parceria com a iniciativa privada. E aí, farmácias, supermercados, nós estaremos divulgando pelas redes sociais quais são as farmácias, quais são os supermercados que também serão postos de vacinação. E os shopping centers que estão fechados neste momento, nós firmamos um acordo de que a área do estacionamento dos shopping centers servirão como um drive-thru onde as pessoas poderão, com o seu carro, deslocar pelas garagens para receber o acesso à vacina. E aí eu estou falando dos shoppings de Belém, de Ananindeua, de Santarém, de Marabá, de Parauapebas, as cidades que têm shopping centers no estado do Pará. São estas as informações e ficamos à disposição para responder aos profissionais da imprensa. A primeira pergunta é da TV Liberal, afiliada da Rede Globo no estado do Pará, e pergunta, o governo do estado pretende fechar divisas do Pará. neste momento a nossa orientação é a suspensão inclusive começa a valer a partir de meia-noite de hoje todo o transporte de ônibus, transporte coletivo interestadual estarão suspensos e todo o transporte fluvial interestadual também estarão suspensos. nós não fecharemos as fronteiras até porque nós precisamos das fronteiras abertas para garantir que cheguem alimentos, insumos, benefícios para a população. Se nós fecharmos as fronteiras nós teremos problemas severos de desabastecimento portanto as fronteiras continuarão abertas para pessoas inclusive desde que não seja em transporte coletivo as fronteiras do estado do Pará prosseguirão aberto até segunda determinação. Segunda pergunta já houve alguma resposta da China para o pedido de ajuda feito pelo governo do Pará? Ainda não. A embaixada acusou o recebimento do nosso expediente e imediatamente sinalizou que estará encaminhando para a China para o poder central para que a partir daí possam responder ao pedido de ajuda e de apoio que o governo do Pará fez na manhã de hoje. Vamos prosseguir. A Rede Record a Priscila Amaral pergunta qual vai ser a postura do governo em relação aos outros voos internacionais? Todos os voos internacionais no Estado estão cancelados todos os voos internacionais no Estado estão cancelados portanto não há previsão de voo internacional para o Estado do Pará. Se vai ter quarentena para os passageiros que vem do Suriname como disse nós judicializamos exatamente exigindo isto estamos aguardando uma resposta da Justiça e iremos separar as estratégias aos paraenses que chegarem do Suriname se houver decisão da Justiça para que Anvisa faça a quarentena nós estaremos cobrando uma posição da Anvisa se não houver decisão nesse sentido o governo do Estado vai tomar as providências de orientação para que estas pessoas possam estar em isolamento nos seus domicílios e todas estarão recebendo passando por exame para garantir que nós não tenhamos infectados vindo do exterior terceira posição terceira pergunta o presidente Bolsonaro declarou que os Estados não podem impor medidas sem estarem em acordo com o governo federal principalmente nos aeroportos como está sendo negociado eu ontem fui procurado pela representante da área dos assuntos federativos do governo federal dizendo que hoje de manhã nós teríamos uma teleconferência com o presidente vim aqui para o palácio estou desde 10 horas da manhã havia ido 9 horas da manhã entregar o abastecimento de água do Bolônia e estou aqui desde as 10 horas da manhã aguardando essa teleconferência não houve nenhuma nova manifestação agora uma coisa é fato nós não temos nada contra o governo federal nós não queremos agir contra o governo federal agora nós não vamos ficar esperando o governo federal agir nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do estado e não vou pedir licença para presidente para ministro para ninguém para proteger os paraenses se quiserem ajudar serão muito bem vindos mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade de união a sociedade não pode ficar à mercê da falta de informação e da falta de procedimento dos seus líderes e cabe ao governo do estado junto com as prefeituras junto com todos que queiram colaborar liderar o processo de orientação e de iniciativa para ajudar os paraenses prosseguindo agora para o próximo veículo a Rede Brasil Amazônia de comunicação afiliada da Bandeirantes no estado do Pará Edmar Assunção que pergunta há algum plano de emergência para as pessoas em situação de rua visto que é um grupo vulnerável muito boa pergunta Edmar inclusive agora há pouco era a tomada de decisão que nós estamos fazendo e eu quero pedir muita atenção para você que está nos assistindo isso é muito importante a partir de amanhã nove horas da manhã nós estaremos com a estrutura do mangueirão já sendo preparada para receber moradores de rua e populações vulneráveis que não tenham aonde se abrigar nós eu já falei com a Secretaria de Esportes já orientei a diretoria do mangueirão neste momento eles já estão reunidos inclusive com o corpo de bombeiros com a polícia militar no intuito de preparar o mangueirão para receber estas pessoas já mandei fazer a aquisição de mil colchonetes também material de limpeza toda a estrutura de cama de banho toalhas travesseiros lençol para que nós possamos ter essa estrutura no mangueirão também estarei fazendo contato com os municípios base os municípios regionais polo das regiões principalmente Santarém e Marabá para que nós possamos replicar isto para todo o estado mas eu quero fazer um pedido a você você que possa ajudar ajudar com alimento ajudar com roupa ajudar com todos os insumos possíveis de higiene que você possa procurar o mangueirão o portão é o B2 portão B2 para os que conhecem o mangueirão é por onde entra a parte da torcida do Paissandu o B2 é o que fica voltado ali para a rodovia dos trabalhadores para a independência portanto o portão B2 é onde nós estaremos já recebendo a partir das 9 horas da manhã a ideia qual é nós ajustarmos tudo a partir das 9 da manhã escolhemos o mangueirão porque lá tem banheiro tem chuveiro tem área de vestiário dos atletas que serão utilizados para ajudar a população nós temos banheiro também usado pelas torcidas portanto dá para descentralizar e o espaço é amplo e além de ser um espaço amplo é um espaço que é o ar livre em boa parte dele portanto evita que porventura haja um abafamento vamos dizer assim que porventura possam trazer problemas respiratórios e virais para a população então eu peço a ajuda da população que possa procurar o mangueirão a partir das 9 horas da manhã para fazer doação para ajudar as pessoas nós estaremos lá para colaborar e a intenção é que até o final do dia de amanhã nós iniciemos com a articulação da Secretaria de Estado de Assistência Trabalho Emprego e Renda CEASTER fazendo o cadastramento e a mobilização para que essas pessoas possam já estar abrigadas já a partir de amanhã à noite no no mangueirão segunda pergunta com o segundo registro de pessoas com coronavírus no Estado há a possibilidade de virmos a ter um aumento abrupto de casos confirmados no Pará até abril deste ano como o governo está tratando o combate com os municípios muitos já estão inclusive criando comitê de crise nós estamos no processo de liderança estabelecendo informações e procedimentos que inclusive parte disto concebido pela própria secretaria mas também muito em função das orientações do próprio Ministério da Saúde da Organização Mundial da Saúde portanto estes procedimentos são procedimentos que devem ser replicados nos municípios e a responsabilidade pelas pessoas a responsabilidade pelo combate ao coronavírus primeiro é de cada cidadão cada cidadão precisa ajudar ajudar com a prevenção ajudar com a higienização das mãos com o procedimento adequado de tosse de espirro ajudar em tendo sintomas a proceder da maneira adequada se tiver com coriza se tiver com tosse e gripe fica em casa fica em isolamento se tiver problema respiratório aí sim você procura um médico aí você procura um hospital fora disso fora de problema respiratório não procure hospital para não sobrecarregar a rede hospitalar então portanto a primeira grande parceria é com a população além disto cabe aos governos municipais ao governo estadual e ao governo federal não medir esforços para proteger a população por isso que os municípios devem fazer os seus procedimentos inclusive o primeiro passo de procura de informação e de consulta médica é na unidade básica de saúde portanto as unidades básicas de saúde são determinantes porque se o cidadão for uma unidade básica de saúde se o cidadão conversar com seu agente comunitário de saúde ele terá as informações adequadas e nós poderemos já ali orientá-lo do que fazer agora se ele for a unidade básica de saúde e a unidade estiver fechada o que ele vai fazer ele vai procurar a unidade de pronto atendimento ele vai procurar o hospital portanto o primeiro passo e mais importante que os municípios devem fazer é cuidar das suas unidades básicas de saúde para bem atender e recepcionar a população e nós estaremos dialogando com os municípios e estamos fazendo isso o secretário Beltrame tem dialogado com todos os secretários municipais de saúde eu tenho falado também com os prefeitos para que esta rede possa estar garantida de proteção para a população estimar o tamanho da crise estimar a quantidade de pessoas que estarão contaminadas isto ainda é prematuro mas é fato que se nós formos fazer uma análise do que aconteceu nos outros países se formos fazer uma análise do que está acontecendo em outros estados é inevitável que nós estejamos preparados para a ampliação dos números que até então hoje nós temos apenas dois casos confirmados no estado do Pará prosseguindo a TV Globo de Brasília meu nome é Morena estou falando de Brasília qual o horário de chegada do voo vindo do Suriname a chegada do horário do voo vindo do Suriname às 20h30 de amanhã o que me diz o pessoal da Infraero é de que este voo regularmente atrasa muito porque ele vem num trem ele vem de vários países mas no caso específico deste voo a venda dos tickets são exclusivamente para brasileiros que estão em Paramaribo que estão no Suriname portanto a previsão de chegada às 20h30 em Belém outra se o governo federal não se manifestar até amanhã quais as medidas do governo do estado pretende adotar os passageiros podem ficar retidos no aeroporto nós estaremos dialogando com a justiça estaremos dialogando com a Anvisa uma coisa eu quero informar nós estamos com a polícia militar do estado de prontidão para evitar que aqueles que estejam com sintoma aqueles que não sejam moradores daqui aqueles que não tenham uma orientação específica de onde vão ficar para que sejam postos em quarentena nós não permitiremos que estes saiam do aeroporto de Belém estas são as perguntas da Globo e vamos prosseguir agora o Caio Maia do site de notícias G1 para governador gostaríamos de saber o que será feito com os técnicos administrativos da Seduc bancários do Mampará que seguem trabalhando durante a epidemia funcionários da Seduc já denunciam que estão sendo obrigados a irem às escolas mesmo sem serviço para ser executado isso não coloca em risco a saúde dos servidores qual a possibilidade de liberar esses trabalhadores o que o governo está estudando primeiro Caio os servidores que estão colaborando nas escolas são aqueles que estão servindo merenda escolar para os nossos alunos a merenda escolar não está sendo distribuída para consumo dentro da escola na verdade é o manuseio da marmita e a entrega da marmita para os alunos sabedores desta preocupação nós vamos passar para um seguinte para um segundo plano a partir da semana que vem nós estamos apenas aguardando chegar ao invés de distribuir merenda escolar para os alunos nós passaremos a distribuir cesta de alimento para os alunos portanto com a cesta de alimento nós estaremos garantindo que os alunos possam ter o alimento e possam fazer com que os seus pais com que os familiares façam a comida em casa não necessitando que os mesmos cheguem até a escola e com isso nós estaremos liberando os profissionais de educação desta função vamos dizer assim desta função desta função saiu do ar aqui por favor me socorre então nós estaremos mudando isto com relação ao BAMPAR nós já estamos com uma campanha em que estimulamos com que os com que os usuários da rede bancária possam usar dos meios digitais é fundamental que isto possa ocorrer com isto nós estaremos diminuindo o fluxo nas agências bancárias isso serve para o BAMPAR isso serve para todos os bancos públicos mas neste momento como são serviços essenciais serviço de banco de farmácia de supermercado nós não iremos fechar estes serviços e contudo esperamos ter a sensibilidade e acima de tudo a compreensão da população uma outra pergunta recebemos também relatos de passageiros que chegaram de outros estados que não receberam qualquer cuidado especial no aeroporto nós estamos apesar de a responsabilidade ser da Anvisa nós estamos com técnicos da SESPA fazendo o serviço da Anvisa quem deveria fazer isso era a Anvisa mas nós não vamos esperar pela Anvisa nós estamos fazendo com profissionais e mais do que isso além dos profissionais que estavam com orientação nós tomamos a seguinte iniciativa nós temos o serviço dos dos postos de atendimento das estações cidadania do estado essas estações cidadania elas foram fechadas por conta de que elas estavam dentro dos shoppings para estes funcionários não ficarem sem fazer nada nós transferimos eles para os aeroportos e todos os profissionais estão nos aeroportos e também hidroviárias e rodoviárias com medidor de temperatura fazendo a checagem de todos os passageiros que estão chegando nos terminais rodoviários e terminais hidroviários como também no no aeroporto vamos prosseguir para as próximas para as próximas perguntas rádio unama o Márcio Monteiro me pergunta aqui também do portal bacana news governador ministro mandetta criou ontem uma entrevista coletiva em brasília que pode haver um colapso do sistema já no mês de abril existe alguma possibilidade do pará sofrer isso se há um planejamento eu entendo a posição do ministério o ministério é claro está preocupado e o ministro mandetta tem sido um profissional muito competente na gestão desta deste momento desta crise mas entendo que a realidade de outros estados não deve pautar a realidade de todos os estados nós estamos muito confiantes e quero tranquilizar a população paraense de que nós conseguiremos administrar este momento com liderança com proteção às pessoas com as medidas de prevenção que nós estamos fazendo e isto tudo seguramente permitirá com que no estado do pará nós não entremos em colapso e consigamos oferecer os serviços para a nossa sociedade quais as ações que o governo do pará vai ter nos próximos dias e também como vai funcionar a questão da campanha de vacinação eu já respondi há pouco a campanha de vacinação ela tem por objetivo a primeira é gripe ela não é vacinação para o coronavírus e nós estaremos nos prazos nos dias já citados primeiro no dia 23 de março na segunda-feira para idosos e profissionais de saúde é muito importante que você possa divulgar estas informações e as medidas todas estão sendo tomadas conforme eu já pude responder no conjunto de informações que pude me manifestar a tv cultura a rádio cultura o filipe da rádio cultura boa tarde filipe feitosa da rádio cultura o governador o governo estuda a possibilidade de declarar a situação de quarentena total no estado antecipando possíveis riscos que o vírus pode provocar nós não descartamos esta hipótese mas entendemos de que as medidas preventivas que nós estamos tomando fechamento de bares fechamento de restaurantes fechamento de casas noturnas proibição de transporte interestadual isto tudo são medidas de contenção de prevenção para evitar que nós tenhamos que colocar o estado em quarentena e é isto que nós vamos trabalhar para viabilizar para que o impacto junto a população seja o menor o menor possível temos aqui algumas manifestações é importante eu queria informar que é muito importante essa informação até para reconhecer nós estamos tendo algumas doações de pessoas que estão ajudando então já há uma manifestação por parte da associação comercial de Belém que estará mobilizando o comércio para ajudar as pessoas nós hoje tivemos contato com uma empresa produtora de álcool no Mato Grosso eu liguei para o empresário pedindo estão chegando 30 mil litros de álcool a 70 graus estão saindo do Mato Grosso provavelmente na segunda-feira vindo para cá nós tivemos também manifestação de uma empresa nos mandando está vindo a partir de segunda-feira sabonete outra empresa que estará mandando também álcool gel também para envasamento nós estamos com diversas ajudas e colaboração esse é um momento de muita união que me deixa muito orgulhoso da solidariedade das pessoas e eu estou sendo informado aqui quero registrar o presidente da Assembleia Legislativa deputado Daniel está doando mil cestas básicas para amanhã já ir para o mangueirão para ajudar os moradores de rua o deputado Igor Normando também está doando metade do salário por dois meses portanto é um movimento que tende a crescer para que nós possamos todos nos dar as mãos é hora da união é hora de nós estarmos todos juntos para proteger o Pará para proteger a nossa população obrigado pela sua audiência obrigado pela tua participação nós continuaremos vou voltar agora para o gabinete para que nós possamos prosseguir com as medidas que estamos fazendo no sentido de cada vez mais avançar para que este estado possa estar protegido e a sua gente obrigado a todos um ótimo sábado para você nós voltaremos a qualquer instante a qualquer momento e amanhã nós voltaremos a falar um abraço a todos e amanhã e amanhã